Este é o CD, império do som, volume 17 Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas o 9-9 eu pago Piloto vai vencer na nossa esquente no carro E ela vem, sacou, lesionou, na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacou, lesionou, na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Acesse o canal do Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae Se é Império do Som, a galera dança Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas o 9-9 eu pago Piloto vai vencer na nossa esquente no carro E ela vem, sacou, lesionou, na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacou, lesionou, na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Império, império do sol Ah, a potência do reggae Pensou em reggae, pensou em banca, não Império do sol Que longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas um 9-9 eu pago Piloto vai ver, cê na nossa esquente no carro Império do sol Eu vou te dar também Sacolé המ racal Beautiful Enfim do seu neném Quer botar a dona braba Isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem Se ela vem Sacolé המ racbal na frente do seu neném Quer botar a dona braba Esse eu vou te dar também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem Música Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol.